Durante a abertura da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia em Brasília, no dia 20 de novembro, uma cerimônia realizada pelo Sistema com Fé Cré e Mútua homenageou 25 profissionais com a Medalha do Mérito e a inscrição no Livro do Mérito 2012. A escolha, que completa 54 anos, reconhece os profissionais que se destacaram pelas profissões da área tecnológica. Eu acho que é fundamental para o sistema esse reconhecimento do papel dos profissionais no desenvolvimento da população, da qualidade de vida da população brasileira, porque onde você anda tem o papel do engenheiro. Na engenharia está presente em todo momento da vida. A medicina, por exemplo, a odontologia só funciona bem se tiver os equipamentos que estão bolados, pensados e criados pelos engenheiros. Então, no final, você vê que a engenharia, em qualquer lugar, na rua, na atividade de transporte, na atividade industrial, em qualquer atividade, está a presença da engenharia. Esse grupo de homenageados hoje foi muito bem selecionado, ótimas indicações dos profissionais, das entidades do sistema com fé e a creia e representa toda a importância dessas profissões para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento, especialmente, das profissões que foram homenageadas através dessas pessoas hoje nessa 59ª SOEA. Para escolher os 25 homenageados, representantes do sistema com fé a creia e mútua fizeram uma seleção dentre 99 indicações. Alguns dos selecionados destacaram a importância do trabalho deles para os futuros profissionais da área tecnológica. Eu acho que a contribuição a gente já deu, tem vindo pessoas novas, novos profissionais e eu acho que é esse trabalho que vai servir daqui para frente, principalmente considerando esse momento especial, onde se vai discutir toda a sistemática da regulamentação do setor agora, nessa semana. A tecnologia na área de tecnicações não para. Hoje as TVs são digitais, os celulares cada vez avançam mais, então os novos engenheiros de tecnicações têm que estudar muito mais do que eu estudei na época, não tinha tanta tecnologia na época que eu me fornei. Mas você tem que ficar se aperfeiçoando e eu já estou na era digital. Você pode conferir mais informações e a lista completa com todos os homenageados com a Medalha do Mérito e a inscrição do nome no Livro do Mérito 2012 no site www.soea.org.br.